O incentivo a leitura pode ser visto logo na entrada com esta estante que guarda mais de dois mil livros com temas que passam pela filosofia, história e educação. Em seguida, este grande painel conta a história do ser humano desde 3.200 anos antes de Cristo. Nele, a cada 45 centímetros, é possível se ter informações de 100 anos de história. Personagens como Moisés, Buda e Maomé estão retratados. Os fatos importantes também, as grandes navegações, a descoberta do Brasil e a escravidão. Com tanto conteúdo, fica mais fácil qualificar professores para ajudar na boa formação das crianças. Esse projeto nasceu com a ideia de formar professores da escola infantil, visando a formação do caráter das crianças. Nós sabemos que a causa primária dos problemas sociais é a questão de valores. E nós estamos vivendo uma crise de valores, não só no nosso país. Esse projeto, ele falta no mundo ocidental. Não só em Campinas, não só no Brasil, como no mundo ocidental. Nós caminhamos muito forte para o lado da produtividade no mundo. Esquecemos o ser humano. Na verdade, entendemos que o ser humano é o centro da sociedade. Cabe à educação liberar o potencial humano para a felicidade e paz, e não só para ganhar dinheiro. O desenvolvimento da tecnologia é lembrado neste quadro. A ideia, segundo Carlos, é alertar as pessoas de que a produtividade deve ser entendida como um meio para se atingir um objetivo e nunca como um fim. Neste espaço, o visitante vai poder conhecer aparelhos de música antigos e LPs, aqui equipamentos audiovisuais, e também conhecer um pouco sobre a literatura nordestina e sobre o escritor Monteiro Lobato, que foi um dos primeiros a acreditar na existência do petróleo no Brasil. Objetos de época levam o visitante para uma viagem no tempo. Máquinas de tecelagem e de impressão se misturam aos carros antigos, e é uma réplica da carruagem usada no Central Park, nos Estados Unidos. Essa ideia nasceu na Coreia do Sul. Já estive duas vezes em Seul, no Folk Village, uma vila muito grande que preserva valores culturais do país. Nós estivemos também visitando outros lugares, mesmo na China, Japão, alguma coisa veio da Suécia, Noruega, mas principalmente do Nepal. No Nepal, eles recuperam o material antigo, uma casa que está em demolição, e constroem uma nova casa com aquele material, protegendo aquele material para a história daquele país. No planetário, oficinas de produção de farinha, de vinho e suco de uva, entre muitas outras atividades, incentivam os visitantes a se divertirem em busca do conhecimento. Música